Eu estava fazendo um show particular, uma convenção da Ambev, eu faço parte da turma da Ambev, da Skol. E a gente fez um show para toda a turma que faz parte da empresa e foi um show bem legal. Agora é descansar porque amanhã tem Rio de Janeiro. O show foi embargado lá em Campo Grande, eu não sei por qual motivo, mas foi transferido para o Barra Music. Todas as informações já estão sendo divulgadas. Devagar o movimento. Isso aqui é para dar incentivo para o Diogo. Bora. Porque não faz a canegueira. Vamos ver se o pessoal não se sai bem na... Galera, duas horas da manhã, hoje safadão no Barra Music. Agora é que tu vai. Duas horas da manhã, hoje safadão no Barra Music. RJ, eu estou chegando. Isso. Só que antes do Barra Music, eu vou dar uma entrevista com o meu amigo Léo Dias. É, tem entrevista do Safadão com o Léo Dias na FM, o dia às 8 da noite. Fala turma. Antes de dormir, passando aqui para dar uma boa noite para vocês. Esses vídeos que a gente postou aí agora há pouco. Eu estava... Amanhã tem show do Safadão no Barra Music. O show que seria em Campo Grande. Teve que ser transferido para o Barra Music Rio de Janeiro. Então é isso turma. Passei aqui só para dar uma boa noite mesmo, tá? Beijo grandinho. Até amanhã. Beijo. Tchau. Fala galera. Estamos aqui dando treino impressionado. Diogão acabou de chegar. Diogão acabou de chegar. Chegamos. Vamos, vamos, vamos. Daqui a pouco o Dondota vem aqui que palhaço. Nossa, nosso pé. Não, mas se ele já estava dando em mim antes de chegar. Fazendo isso que antes de começar a filmar eu estava no telefone. Aí ele bora treinar, bora. Aí tacando bola. A gente tem que devolver, né? Aí devolver. Galera, hoje tem show, hein? Hoje tem show no Barra Music. Está no palco de duas da manhã. Canal personal. Duas horas da manhã. Vou mandar uma mensagem para o Dett. Para vir aqui na academia. Quando eles chegarem, vamos tacar uma bola nele. Vamos ver se ele vem. Gente, olha, acabei de abrir aqui o WhatsApp para pedir o João para vir aqui, né? Para eu mandar uma bola nele. Aí eu vi umas coisas no grupo. E eu quero mandar um recadinho para a galera de Natal, do Rio Grande do Norte. Que está rolando aí nos grupos que o show da gente vai ser cancelado. Enfim. Mas não existe nada disso, tá? O show da gente está matto, que é confirmado. Safadão, Gabriel Diniz, Pipo e Rafa, Piranji, Sábado. O bicho vai pegar. Infelizmente, algumas pessoas agem, né? Dessa forma, espalhando algumas mensagens. Eu vi aqui. Acabei de ver aqui no grupo, né? Que isso está sendo divulgado lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Mas não tem pessoa melhor do que o Safadão. Vai dizer para vocês que o nosso show está confirmado. Está mais do que confirmado. E vai ser um grande show. Olha, gente, quem chegou, trouxe água, mandei uma mensagem para ele no WhatsApp. Não fala, Dessa. Trazem água para mim. Olha, olha. Ah, não, acontece assim. Eita, eita, eita. Fala, turma. Bom, falar sobre o Barra Music hoje, como todos já sabem, já informei, já divulguei. Hoje tem show do Safadão no Barra Music, só que antes do Barra Music. Então é isso, gente. Então, às oito da noite, foi estar lá dando uma entrevista com o meu amigo Léo Dias. E depois do Safadão tem Sabrina Sato. É, oito da noite, nove, Sabrina Sato. É, isso tudo na filme o dia hoje, Rio de Janeiro. E depois, partiu. Barra Music. Vai, Safada. Cabelo hidratado. Atrasou a nossa saída hoje por causa dessa farofa aí, ó. Foi. O óculos aí é meu. Como é, menino? O que é esse óculos aí? Ele olhou para mim, eu quero dizer, esse óculos aí é meu. Eu digo, tá bom o... Vou mostrar aqui para todo mundo. Só porque tem um WS aqui, aqui foi aquela edição que o menino é muito. O menino me presenteou, ele me presenteou. Deixa de vinha. É meu, não dou um WS. Seja essa maniazinha. Guarda para mim aí, pessoal. O que? Guarda aí, pessoal. Por favor, pessoal, do meu lado. Me dá meu óculos, tudo deles quer deles. Pessoal, não dê não, solte. Pessoal, você tá de que lado? É porque eu não pego na hora. Mas daqui um dia eu vou ver esses dois. Juro. Eu tava pulando, vende tá aqui, vida. Pega teu óculos, Alex. Toma aí, tá em cima. Como é que tu chama o Vito? Não, o Vito que eles vende tá aqui, vida. Não só faz isso aqui. Vai ser, vai ser. Galera, se liga aí que hoje às oito. Como eu falei, vou dar entrevista lá no Léo Dias, né? Filma o dia. Então eu vou fazer o História ao vivo, tá? Meu primeiro História ao vivo. Galera, eu tô aqui pra falar sobre o sorteio. Vocês estão sabendo do sorteio que nós estamos promovendo pra levar um fã do Safadão pro nosso DVD em Miami com acompanhante? Vocês não estão sabendo ainda, porque eu vou falar pra vocês aqui como é que vocês vão participar, tá? Faço muito fé. Faz alguns dias que nós postamos a foto oficial, que foi a primeira foto. Então, só vale se você for lá e marcar três amigos seus, né? Não vale repetir nessa marcação, nessa foto oficial. Então, assim, eu tô vendo que depois dessa primeira foto oficial, a gente já postou umas três ou quatro. E a galera tá marcando essas outras, mas não vale. Só vale na foto oficial, tá? E esse sorteio, graças a Deus, tá bombando, que lógico, você não vai ter trabalho de nada. Na foto oficial, tem dizendo tudo que você tem que fazer pra participar e concorrer nesse sorteio, tá? Alimentação, translado, passagens, o que mais? Passeios, foto no camarim com o safadão. Tudo isso tá incluso nesse sorteio e você não perde. Então é isso, gente. Você não pode ficar de fora, não perde. Esse sorteio tá bombando. É uma coisa que eu queria muito fazer. Então eu quero ver todos vocês participando. Quem ainda não sabe, participa. Você que tá participando, você pode marcar quantas vezes você quiser, porque aí você tem mais chance. Então é isso, galera. Boa sorte, tá? Quero ver vocês comigo lá em Miami. Aproveitar e agradecer a todas as pessoas que já garantiram o seu ingresso. E eu tô muito feliz com esse projeto WS em Miami. Beatty, vai ser bom demais. Em nome de Jesus. Galera, hoje na entrevista com o Leo Dias, na FIM do Dia, eu vou estar lá de oito horas da noite, de oito às nove. Eu vou fazer o história ao vivo, tá? Tá bom? Valeu. Vamos testar esse ao vivo aqui hoje. Um beijo. Liga de graça. Hoje, mandaram eu te entregar, ó. Pra trouxinho da TAM, é? Eu. Nextel. Aí, arrumou o celular pra Odete. Vou dizer não, vou ser só com esse celular, né? Galera, já estou aqui na FIM do Dia. Meu amigo Leo Dias tá aqui. Ô, Leo, explica aí como é que a galera pode conferir a nossa... Cara, pelo site da rádio, fmdia.com.br. Se você tiver, ou então pelo aplicativo, você pode baixar o aplicativo da rádio. Ou se você estiver aqui no Rio, 100.5. Simples. 100.5. E eu vou fazer ao vivo aqui no Story. O primeiro ao vivo de um Story vai ser aqui. Mentira. É, nunca fiz não. Sério? É, porque pra fazer, pra estar mandando só beijo. Beijo pro Léo Dias, um beijo pro Dedé, um beijo pro Gominho. Beijo... Não, vai ser... Vamos bater o papo aqui agora. Valeu, turma. Fala, galera. Acabei de sair aqui da FIM do Dia. Temos um papo lá com o Léo, com o Gominho, com o Dedé. Muito bacana, tá? Um beijo grande pra vocês. Daqui a pouco eu vou tentar mais fazer mais alguns ao-víos aqui, tá? Beijão. Valeu. Fala, galera. Tô aqui, ó. Vamos gravar aqui agora. Só que tá faltando o Safadão, Ronaldinho e Denis ali, ó. Vamos gravar agora o final de uma música que nós gravamos. E em breve vocês vão conferir a nova música do nosso amigo Denis, com participação do Safadão e o Rinaldinho. Vamos começar a gravar agora, tá? Beijo grande. Daqui a pouco a gente se fala. Olha o fenômeno aí, ó. Tô falando do fenômeno. Ronaldinho, não é tu não, Odete. Vamos, vamos, vamos. O melhor não tá aí. Bora, bora que o Denis tá chamando. Quando ele chama tem que ir, viu? Bora, 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 bora. Tem que ir, bora, 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 bora.